Oi pessoal, abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, vamos bater um papo sobre o internacional, sobre reforços, a novela Tiago Maia que parece não ter fim, tem Maurício em campo hoje, 5 horas da tarde, Ramon Menezes, será que vai deixar o Maurício no banco de reservas? Mas ele deve entrar, vamos falar sobre isso e também sobre a polêmica das viagens. Com o D deu uma cutucada, cutucada, né, na questão aí das distâncias e tal, será que ele tem razão? E é possível projetar um time pro jogo de quarta-feira lá em Juí, famoso amanhã, segunda rodada do Gauchão, bate-papo sobre o internacional a partir de agora, para APS Equipamentos Grupos Geradores, meu amigo, tem gente ainda sem luz, empresas sem trabalhar por conta de falta de energia, por causa do furacão que passou aqui no Rio Grande do Sul, na região metropolitana, em algumas cidades do interior do estado também, na terça-feira da última semana. Tá sem luz é porque não se preparou, não se preveniu. Chama a APS Equipamentos Grupos Geradores. Você que é síndico do prédio, você que conhece o síndico, dá uma dica pra ele. Ó, o Vaguia tá anunciando lá a APS. Você que é dono de empresa, que não pode ficar sem esse serviço essencial pro teu negócio. Chama a APS Equipamentos. Tá? A APS é distribuidor autorizado de uma empresa multinacional espanhola com nove fábricas no mundo, sendo uma delas aqui no Brasil, em Betim, Minas Gerais, há 10 anos. E os produtos são 100% nacionais, com produção integral na fábrica do Brasil. Tudo que você precisa, toda a logística, chave na mão, inclusive com acústica especializada pra que o gerador fique protegido, o som não saia, tudo é com a APS. Consulte, faça um orçamento nesse WhatsApp que tá na tela, mas eu facilito pra você com o link que tá aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Chama o pessoal lá, diz que viu aqui no Vaguinha. Vai ser muito bem atendido. Gente, polêmica das viagens, tá? Vamos acabar com essa polêmica rapidinho aqui, tá? Porque o Cudê deu uma alfinetada, dizendo que o Inter teve uma má sorte em relação aos rivais, porque vai viajar um pouco mais, tá? Inter em 2024 irá percorrer 1.105 km na ida, 1.105 km na volta, né? O Inter tem viagens longas pra Ijuí, Bagé, Santa Cruz do Sul, daí Novo Hamburgo e Caxias do Sul, tá? Enquanto que o Grêmio foi a Caxias, depois vai a Pelotas, Santa Cruz do Sul e Erechim. 2.210 km a quilometragem percorrida pelo Inter, 1.820 km a quilometragem percorrida pelo Grêmio. Mas que absurdo, 400 km, 410 km a mais o Internacional vai fazer e tal. Gente, não vamos nem olhar pra 2023, tá? Não vamos nem olhar, vamos falar baixinho aqui, tá? Em 2023 o Inter viajou só na primeira fase, eu não tô contando as outras fases, só na primeira fase, tá? O Inter viajou 1.010 km e o Grêmio 2.390, então o Grêmio viajou muito mais. Então vamos falar baixinho aqui, o Cudê não tava, tá? Em 2023, né? No início do ano, era o Mano Menezes o técnico do Inter, mas não vamos cutucar muito nisso porque não faz sentido a reclamação do Cudê, tá? Não faz sentido essa reclamação. Então, o Inter tem que acabar com as desculpas. Não temos desculpas e temos que ganhar o Campeonato Gaúcho. Primeira fase, largamos com o pé direito, o Inter tem que ser o primeiro colocado com sobra de pontos, porque isso vai fazer a diferença nas fases finais pro Inter decidir quartas, semi e final no Beira Rio. Então, chega de desculpa. Time, é difícil de projetar um time pro jogo contra o São Luís, os treinos estão sendo com portões fechados, mas eu acredito em preservação de alguns titulares, mas com muita gente indo pra lá e tendo aí um time misto, com Antony começando como titular. Mudando o assunto e falando sobre contratações. Antes, falando sobre o Maurício, tá? O Maurício hoje faz a estreia dele no Campeonato Pré-Olímpico, né? Que define os classificados pra Olimpíada do próximo ano, tá? E o Maurício treinou como titular nos últimos jogos treinos, mas na escalação aqui na projeção de GloboSport.com, o jogo é às 5 horas da tarde, tem transmissão do Sport TV, Bolívia e Brasil em Caracas, tá? Não aparece o Maurício entre os titulares. Tem Micael, Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaique Bruno. Bruno Gomes, o Ita tem 50% do passe do Bruno Gomes. Andrei Santos, Guilherme Biro e Marquinhos, John Kennedy e Hendrick, tá? O dia que o Guilherme Biro for melhor que o Maurício... Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, tá? Sobre reforços, gente, tem uma novela muito grande aí envolvendo o Thiago Maia e ontem se noticiou e outros colegas estão noticiando hoje também que se aproxima, que o negócio evoluiu, que tá perto de uma liberação do Flamengo. Eu respeito, vocês sabem, todas as informações. O que eu tenho é que não tá tão perto assim sobre o Thiago Maia. Ah, pode ter anúncio e tal. Eu não tenho essa informação. Tomara que eu esteja errado. Tomara que daqui a pouco eu possa aqui, durante a tarde ou até a noite desta terça-feira, chegar aqui e dizer pra vocês. Ó, realmente, questão do Thiago Maia desenrolou lá, Flamengo vai liberar e tal e o jogador vai pro Inter. Por enquanto, eu não tenho esta informação. Tá legal? De Inter é isso. Eu volto com a atualização. Talvez com uma live hoje em horário diferente. Espero contar com a audiência de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.